Bom, eu sou o Adriano Carlos Lara, morador de registro, diácono da Igreja Missional de Jerusalém. Foi um grande prazer, neste final de semana, conhecer o Pastor Gilão, trazendo para nós o ensino da Palavra de Deus, onde é o VTI, Vida com Cristo, Total com Cristo, onde eu nunca tive uma experiência tão grande como é este final de semana, que saímos por aí evangelizando muitas casas, e o Pastor Gilão está de parabéns com esse grande trabalho, essa grande evangelização da obra de Deus. Um grande seminário, para mim foi um privilégio muito grande, Pastor, que Deus te abençoe, você e sua família. Muito obrigado.